Exatamente, como disse essa seguidora aí, são dois perfis paraenses lá nas cabeças dos melhores perfis pets do Brasil. Eu fico muito orgulhoso de ver isso, né? O Julio, que sou muito fã dele também. Todos são gangsters. Os nossos vizinhos aqui de cidade praticamente, né? Inclusive eu vou torcer pra eles na final, tá? Esse ano não tem pra ninguém não. A gente já levou o nosso prêmio ali. Eu acho que eles merecem o espaço deles agora e tem público pra isso. Tanto que eles estão liderando aí, ó, desde o início. Com todo mérito, essa que é a verdade. Mas a gente quer estar no top 3, então vamos garantir o nosso top 3 pelo menos. Porque quem vence, na verdade, é o Pará, no fim das contas, né? Quem gosta de animais, de fato. E pessoal, hoje é o último dia. Até meia-noite você pode votar no Malcom lá no Prêmio Best, né? Pra gente ficar ali no top 3 e ir pra fase final. Cara, tem perfil grande ali encostando em quarto lugar. A gente tá em terceiro, pelo visto. E tamo garantido parcialmente. Mas só que, poxa, tem até meia-noite. Pode ser que se eles fizeram uma campanha, passem a gente. Então vamos fazer a nossa parte. Se você não votou ainda, vota no Malcom lá pra estar no top 3 dos melhores perfis pets do Brasil. Se você acha que merece, vota na gente. E agora tem um motivo a mais pra você se estimular. Porque você pode ganhar prêmio. Prêmio e dinheiro você pode ganhar agora. Porque tem um aplicativo do Ibest que você baixa e volta por lá. E já concorre a prêmios em dinheiro. Então mais um motivo aí pra você, de repente, que gosta de espalhar o link pros amigos, né? Sei que tem muita gente que faz isso. Inclusive sou muito grato. Ganha dinheiro agora. Vai lá. E aí E aí E aí